Que é a noite em beleza de um mar Que é a noite em beleza de um mar Que é a noite em beleza de um mar Que é a noite em beleza de um mar Que é a noite em beleza de um mar Que é a noite em beleza de um mar